Mais uma vez com vocês, o programa Vitrine Design Gallery, trazendo muita, mas muita novidade, muita promoção. E cada produto bacana, com preço lá embaixo. Olha que legal. Conjunto de taças em cristal boêmia. Vocês já sabem que o Design Gallery é o revendedor oficial de toda a linha em cristais boêmia. Marca da República Tcheca, Leste Europeu, a qualidade é incrível. Todas elas com liga de titânio, ou seja, muito mais resistente, muito mais transparente. E aqui é o conjunto todo, todo, todas as taças em cristal boêmia, linha gastro. Então, as taças de licor ou vinho do Porto. As taças para vinho branco, 350 ml. As taças para água, para suco, você vai encontrar 450 ml. E as taças de 580 ml para vinho. E as taças de champanhe. Seis de cada, 30 taças no total. Vem todas essas caixas aqui. Todas essas caixas. Olha que presente bacana. Dez parcelas de R$39,90. Que vai dar aproximadamente R$13,00 cada taça. Imagina uma taça em cristal boêmia por R$13,00. É o preço de cada taça nesse conjunto em cristal boêmia com 30 taças. Dez parcelas de R$39,90. 30 taças em cristal boêmia. Agora, segure-se que vai se assustar mais ainda. Bom, claro, nós temos as taças todas coloridas, inclusive, em cristal boêmia. As taças dos lançamentos todos. As taças de cerveja, que são as campeãs de venda. As taças, todos os lançamentos da boêmia. Você vai encontrar, inclusive, essas são as novas de champanhe. Então, lindas os lançamentos nessas linhas em titânio, que está maravilhosa. Nossos conjuntos, que já são muito... O pessoal adora esses conjuntos de taças de cristal para sobremesa. Na bandeja, aliás, bandeja em aço inox dourado. Só uma bandeja dessa. Bem por aí, quanto custa uma bandeja em aço inox dourado escovado linda dessa. As colheres podem ser também nessa linha. Tem outras opções de colher para você também. Mas a colher dourada, olha que linda essa colher, olha que linda essa colher, olha que bacana. Dourada, aço inox dourado. Aqui as 13 peças, 10 parcelas de R$19,90. Agora, deixa eu mostrar essa linha aqui. Lemitage. É uma marca fantástica. Essa aqui é a linha Angélica. É um conjunto completo. Olha as taças, que lindas. Lindíssimas. Lemitage é uma das referências também no mercado. Uma caixa belíssima, transparência, beleza, qualidade, o desenho dela. Vou fazer uma loucura aqui. Aqui é a jarra, a jarra grande, muito bonita. Mais as seis taças, Lermitage. Sabe quanto? R$99,00. Por aí, só as taças, está em torno de R$140,00. Aqui o jogo todo com a jarra, R$99,90. Olha o que chegou aqui na Design Gallery. Sabe o que é isso aqui? Mantegueira Francesa. Olha essa mantegueira francesa. Muito transparente. Vidro linda, 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 linda. Olha que bacana. Você vai colocar a manteiga aqui. E aqui coloca um pouco de água. Então a água vai vedar contra o ar. A manteiga vai poder ficar fora da geladeira. Muito mais gostosa. Um ponto de pasta fantástico. É uma tendência hoje você ter a mantegueira francesa em casa. O pessoal está adorando essa linha. Agora, o preço que nós conseguimos na mantegueira francesa. R$39,90 por aí. Acima de R$100,00 a mantegueira francesa. Aqui R$39,90 a mantegueira francesa aqui na Design Gallery. As linhas dos copinhos também chegando. Olha que lindo. Olha que bacana. Com a bacchizinho estampado. Aqui é boro-silicato. E aqui você pode colocar depois embaixo. Olha que bacana. Vira um pires bambu. Você coloca o bacachizinho que fica aqui embaixo dessa cúpulazinha. Ou você pode colocar aqui. Olha que peça legal. Bem diferente também. As moringas também. Mantegueira tradicional em cristal. Olha que linda a mantegueira em cristal. São vários modelos. Fundi está começando com friozinho. Chegando vários modelos de fundi novos. São várias linhas. Muitos lançamentos. Claro, que linha Budmeyer também. Chegando toda a linha praia, piscina Budmeyer. Que é fantástica. Todas as linhas de almofadas. Muitos lançamentos de almofadas. Os capachos também. Vários capachos. São fantásticos. Fibra de coco. Com borracha. Vários modelos lindos. São várias. Olha que bem-vinda. Esse aqui é o primeiro termina. Está muito bacana. Olha que bacana. Todas as linhas geométricas. As marcas. Importante olhar a marca. Yangzi. Tucci. Uma das melhores marcas. Tucci é uma marca fantástica. R$39,00. Tem outros modelos também. De capacho. Fibra de coco. Olha que bacana. Formatos também. Essa frase. Muito bacana. Toda a linha. Aqui os tapetinhos também. Pra você colocar a comida dos gatinhos. Olha que legal. A linha toda de gatinhos. Está muito bacana. Que é dos cachorrinhos. Nós temos. Aí o pessoal me pergunta. O que está escrito aqui? O woof. O woof é como o pessoal na língua inglesa fala que o cachorro late. O nosso famoso au-au. É o woof. E tem várias outras estampas. Outras. Se você quiser. Olha aqui. Bon Appetit. Também. Olha que bacana. Love. São vários modelinhos. Em fibra. Esse aqui é em algodão. 100% algodão. Está muito bacana essa linha toda. Dos tapetes. Para você colocar a comida dos cachorros. E aqui. Os tapetes absorventes. Aliás. É a melhor linha de tapetes absorventes. Se você colocar na porta do seu box. Deixa eu te pegar aqui. Os outros modelos. As estampas. Olha. Boas energias. São vários modelos. Olha que bacana. São várias linhas. De tapetes absorventes. Detalhe. Essa qualidade é incrível. R$ 39,00. Os tapetes para colocar na porta do box. Aqui na Design Gallery. Os carrinhos. O sucesso que fazem esses carrinhos. É incrível. São carrinhos organizadores. Para o banheiro. Para a cozinha. Para onde você quiser colocar. As manicures. Compram muito. O pessoal no comércio. Compram várias coisas. É muito legal. Com as rodinhas. Então você tem facilidade. Tem a travinha para as rodinhas. Ah. Quero ficar travado. Você aperta aqui. Ele fica travado. Legal. Aí eu aperto aqui. Com o pé mesmo. Você faz com toda a facilidade. São várias cores novas. Olha. Amarelo. O branco. Aliás. Chega e termina muito rápido. Olha o cinza chumbo. Um cinza bem escuro. Está muito legal. Olha a cor. Olha o verde. O verde. O pessoal compra muito. Para clínicas. O pessoal adora. O verde e o branco. Para as clínicas. O pessoal gosta bastante. E um preço sensacional. 10 parcelas. 19,90. Os carrinhos que estão muito legais. Aqui também. Outro que chegou. A gente já teve. Algumas vezes. Chega e termina muito rápido. O carrinho que sobe e desce escada. Com as rodinhas em silicone. As rodinhas dianteiras também em silicone. 360 graus. Você pode levar. E vira um apoio também para você levar. Vai fazer compras. O carrinho de compras é bem bacana essa linha. Aço inox e alumínio. Sobe e desce escada. Retrátil. Quero colocar no meu carro. Olha que bacana. Fica pequenininho. Coloca onde quiser. Qualquer cantinho. Você pode colocar. Com a bolsinha interna. Vai na feira. Vai no supermercado. Vai levar as compras. Vai levar as coisas. É bem bacana. E um preço muito legal. 10 parcelas de R$29,00. E no centavos. O carrinho que sobe e desce escada. Se você preferir o carrinho com a estrutura em metal. Aliás. Essa pintura automobilística é fantástica. As rodinhas também. 360 graus. Prático. Você levar onde você quiser levar. Lindo. Olha que lindo. As cores novas também. Aqui 10 parcelas de R$29,00. E novos centavos. Os carrinhos organizadores. Para tudo. Você vai ter. Olha. Como usar com uma fruteira. Pode usar no banheiro. Para colocar as toalhas. Organizar tudo em casa. Colocar materiais. Todos que você quiser fazer. Vários carrinhos organizadores. Para você. Claro que copos. Eu mostrei taças para vocês no começo do bloco. Mas copo que você imaginar. Eu quero cristal boêmia. Temos cristal da boêmia. Nós temos. Se quiser fracalanza. Eu quero os copos fracalanza. Marca desde 1884. Copos em cristal. Fracalanza. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Eu quero copos empilháveis. Aliás. Uma tendência hoje. Os copos empilháveis. Esse aqui é um copo grande. Muito bacana. Empilhável. Olha que legal. Você consegue organizar tudo. Aqui os seis copos. R$ 49,09. Você economiza espaço. Muitos restaurantes. Muitos bares. Pessoal de casa. Um copo bonito. E um copo que pode ser empilhável. Isso é uma tendência hoje. Para economia de espaço. Seis copos. R$ 49,09. Os copos para uísque também. Chegaram para a gente. Eu quero copos de cristal. Lermitage. Minha sorra. Olha que lindos. Os copos de cristal. Lindos. Tem o alto. Tem o baixo também. Sabe o preço? R$ 69,90. Pode ser o alto. Pode ser o baixo também. Aliás. Você precisa ir em copo e taças. Taças também. São vários modelos. Eu quero licor. Licor. Sempre é um presente bacana. Uma taça de licor. Olha que você está um amigo. Um presentinho lindo. Olha. Cada uma de uma cor. Sempre agrada. Olha que bacana. As taças para licor. Eu quero também as linhas. Que você não. Ambar espelhado. Também Lermitage. Também você vai encontrar. Se quiser com o filete em ouro. Nós temos também. Olha. Azul com o filete em ouro. Contrasta muito bem. Ah. Aquela tradicional. Tem. Temos as tradicionais também. Olha que bacana. Qualquer um desses conjuntos. R$ 69,90. Aqui também as linhas das taças Grace. Com o filete em ouro. Também as tia champanhe. As taças com filete em ouro. Aliás. Filete em ouro. Voltou com tudo. Viu. Toda a linha filete em ouro. Aqui para a sobremesa filete em ouro. Também. Olha que lindo. Isso aqui também. Também filete em ouro. Estão muito bonitas. Claro que a linha Diamond. Filete em ouro. Também. E todas as cores. Taças. Modelos. Se você imaginar de taça. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Uma marca de origem belga. Desde 1894. A Gamartan. Olha que bacana. Toda a linha Gamartan. Está especializada em copos e taças para cerveja. Tem outros modelos. Mas cerveja é o forte deles. E aqui com filete em ouro. Feito a mão. Um a um. Com os rótulos todos. Uma linha linda. Dez parcelas de R$ 14,00. Claro que tem vários outros modelos. A Gamartan. Os conjuntos todos que você vai encontrar. Dá um presente muito bacana. Tem aquele amigo seu que gosta de cerveja. Olha que legal. Você pode dar um presente desse. Cada tipo de cerveja. Tem um tipo certo de taça ou copo. Olha. Choppe. Pilsen. Bloque. Todos os tipos. Tem cada um. Tem um tipo. Uma caixa muito legal. A Gamartan. Olha que bacana. Uma marca de origem belga. Tradicional. Desde 1898. Você vai encontrar as linhas da A Gamartan. Claro que também. As linhas de pratos. As melhores marcas de pratos. Os lançamentos todos. E esse aqui. Tramontina. Tramontina tem uma fábrica de pratos. Uma fábrica de porcelana. De extrema qualidade. No Brasil. Que é exportada para o mundo inteiro. É fantástico. As linhas. Tramontina. Tramontina com muito lançamento. Muita novidade. Olha os guardanapos. Ponto a jur. Fantástico. E também aqui o anel de guardanapo. O guardanapo, por exemplo. R$12,90. Cada guardanapo. Tecido. Ponto a jur. Aqui. Olha que legal. Olha o fundi. Olha que fundi em vidro, boro, silicato. Transparente. Lindo. 10% de R$39,00. Suqueira. Suqueira. 1,8 litro em cristal. Suqueira em cristal. 1,8 litro. R$99,00. Tem muita peça bacana. Muitas linhas. Muitos lançamentos. As bandejas. Os copos em azul. Os faqueiros da Wolf. Os mais sofisticados. Wolf. Na caixa de madeira. Você vai encontrar. Mais guardanapos. Com ponto a jur também. Aqui os pratos da Fabli. Fabli é uma marca de Portugal. Fantástica. Você vai encontrar os pratos da Fabli. Avulsos. Olha aí. A Fabli é uma marca incrível. Que você vai encontrar aqui na Design Gallery. São vários modelos. Outras linhas. Tramontina também. Olha que bacana aqui. Essa linha também. Tramontina. Os pratos. Tramontina. Você vai encontrar. Aqui. As chaleiras. Aliás. As chaleiras. Pode levar. Já está o chama do fogão. Tranquilamente. E aqui tem o infusor. Aqui a parte do coador. E bem bacana. Tampinha em bambu. Cuidação em silicone. A parte de baixo em aço inox. E aqui todas as linhas. Das linhas. Mantegueira de vários modelos. Mantegueira francesa. Em porcelana. Você vai encontrar também. Essa aqui. R$69. Os centavos. Se quiser a grande. Nós também temos. R$99. Os centavos. Muitos modelos de mantegueira francesa. Aqui na Design Gallery. Olha as queijeiras em cristal. Lindas. Que chegaram aqui. R$69. São vários modelos de queijeira. Vários lançamentos. Aliás. Cristal. Olha os vasos. Dá uma olhada nos vasos em cristal. São vários modelos. Olha o potiche aqui. Com filete em ouro aqui atrás também. Olha que lindo. O potiche com filete em ouro. Lindo também. São vários modelos. Várias linhas. Aqui os pratos. Anel de guardanapo. Vários modelos. Guardanapos em tecido. É aquilo que a cor que você imaginar. Nós vamos ter aqui na Design Gallery. São muitas cores. Muitos modelos de guardanapos em tecido. Que mudam uma mesa. Quer mudar uma mesa? Coloca um guardanapo bonito. Coloca um anel de guardanapo. Você já muda completamente a mesa. Eu falo assim. Guardanapo e taça. Muda completamente uma mesa. Aqui também. As linhas. Todos os pratos. Esses pratos são lindos. Marca europeia. Fantástica. É uma fábrica na Turquia. É muito legal. Esses pratos são muito legais. Todas as linhas você vai encontrar. Aqui também. Os jogos americanos. O lugar americano da Wolf. Dupla face. Você pode usar tanto o lado rosa. Como o lado estampado. Está muito bonito essas linhas. Aliás. As linhas da Wolf. Com muito lançamento também. Aqui na Design Gallery. E aqui mais. Bombonieres. Potichas. Olha que linda. As bombonieres lindas. Chegaram todinha em cristal. Aqui na Design Gallery. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já muito mais novidades. Aqui na Design Gallery.